A CIG, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, remonta a 1970, com um grupo de trabalho liderado por Maria de Lourdes Pinta Silva. Este cresce e evolui até se tornar, em 1975, na Comissão para a Condição Feminina, que só se viria a institucionalizar em 1977, há 40 anos. O que mudou, diz então? Em 1974, as mulheres passam a votar sem restrições. É-lhes aberto o acesso a carreiras que lhes estavam votadas, como a magistratura e a diplomacia. Em 1976, a Constituição estabelece o princípio da igualdade entre mulheres e homens. E é abolido o direito do marido abrir a correspondência da mulher. Hoje, em cada 100 pessoas, com ensino superior completo, cerca de 60 são mulheres e 40 são homens. Em 1975, as mulheres na Assembleia da República não chegavam a 9%. Em 2015, já atingem os 33%. Fizemos grandes progressos nestes 40 anos. Mas e hoje? Já chegámos à igualdade? Os 40 anos da SIG acompanham grandes conquistas para uma sociedade mais justa e igualitária. Mas a igualdade entre mulheres e homens ainda não é uma realidade. Existe no caminho a descobrir. Até a igualdade.